Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rápido, claro e objetivo, sem enrolação e sem rodeios. Primeiro, eu quero desejar a todos vocês, já que é domingo, um excelente domingo, com muita paz, alegria, prosperidade, saúde e fartura na mesa. Hoje eu vou fazer alguns vídeos curtos para não tomar o tempo das pessoas, que hoje é domingo, a gente tem muita coisa para fazer, principalmente quem trabalha a semana toda. Então, estou trazendo aqui, hoje eu vou fazer vídeos com moedas do real, que você precisa guardar, além da sua coleção, é bom guardar algumas moedas que tem baixas cunhagens e com certeza já estão valorizando e vão valorizar. Então, eu trouxe aqui a coleção completa da primeira família do real, moedas aqui, a de um real que não circula mais, essas de 25 e de 50 já estão saindo de circulação, essa quantidade de cunhagens que mostra nos catálogos, já não existe mais, as de um centavo, muitas já foram perdidas, por exemplo, a de 25 centavos só teve em 94 e 95, a de 50 centavos também em 94, 95, a de um real só em 94, 215 milhões. Então, quem tem essas moedinhas aí guardadas, também é bom dar uma girada, que tem muita moeda reverso invertido, reverso horizontal, moedas danificadas com avarias, essas moedas hoje tem muito colecionador para essa área, são moedas valiosíssimas, são ao todo aqui 17 moedas e mais as duas do casal FAO, aquelas de 10 centavos e de 25 centavos de 1995, está vendo? Essas duas aqui estão na cápsula, essas duas aqui, flor de cunho, então são moedas que, flor de cunho vale em torno de 150 a 200 reais, essas moedas aqui, então quem tiver uma moeda dessa, não desfaz dela, guarda, essas moedas que teve apenas um milhão de peças cunhadas, e veja bem, somos quase 220 milhões de brasileiros, não tem moeda para todo mundo, tá? Então quem tiver essas moedinhas da FAO, de 10 centavos, 25 centavos de 1995, principalmente essas duas, tem que guardar, não venda por qualquer valor. Presta atenção em todas as moedas de 1994, que algumas tem moeda à prova com a letra P, e se misturou a circulação, e presta atenção nas moedas de 97, que todas elas, em 97 tiveram reverso invertido e reverso horizontal. Então obrigado a todos pela atenção, forte abraço, não esqueça daquele like, daquele joinha, conto com todos vocês, e até o próximo vídeo.